A Companhia Atrai-Loss Sucesso Limitada, hoje em dia, se lhe quiser ou não enrola, mas não se enrola, mas não se enrola. Mas que se enrola a iniciativa RASIC, hoje em dia, a companhia não se reconhece que a limitação é o aspecto financeiro, incluindo conhecimento e capacidade para a gestão da Companhia Sucesso. Também, a companhia não se reconhece mas que se inaugura uma máquina fácil de reivindicar, mas não se enrola a companhia com a sub-governo. A primeira é o impedimento da companhia local e o investimento de reivindicar. Nós não se enrola a companhia com a sub-governo e não se enrola a prioridade da companhia internacional. A própria resolução é a vantagem da companhia internacional para explorar diretamente se o investimento de reivindicar. A partir de lá, o Timor-Leste tem um parceiro importante para os setores privados de Timor-Leste ou da companhia internacional. Nós não sabemos que a gente vai assegurar a capacidade do Timor-Leste e do Timor-Leste e a parte da economia se enquanto prioridade com a sub-governo internacional para o Timor-Leste. Nós não sabemos que a gente vai assegurar que a companhia atrai o sucesso limitado com a sub-governo internacional para o serviço limitado. E que a gente vai assegurar o serviço limitado E nunca havia um problema, mas não havia um problema, mas não havia uma companhia. A gente tem que ter um problema, mas a gente tem que ter tudo. A gente tem que criar unidades dentro da Ita, mas a gente tem que criar uma unidade. Sempre há um serviço, cada vez que há um investimento, sempre há um serviço para a comunidade. A gente tem que ter um serviço para a comunidade, mas a gente tem que ser um serviço para a comunidade, mas se a gente tem que ter um serviço para a comunidade, por isso, a gente tem que ter um investimento. Não depende da gente. A máquina fase do Rio, com a companhia, atrai o sucesso limitado, não evolui extração fatta com a escala que se compara o Porto Tibar não tem a capacidade de 2.000 metros cúbicos cada lor ou não a companhia atrai-los sucesso limitado precisa lor e fornece necessidade de lor e danian. Secretário Estado Meio Ambiente, que sua companhia refere a trata de licença meio ambiente ao estudo idaho de ato, não tem a beleza muda falha em espaço, nem a beleza foi feito para o ambiente e o futuro na comunidade e no município. O que eu mencionei é o ruído, o ruído, o ruído, a poluição de ar, quando o ruído tem que ter, minimizar o ruído, quando há aridores que circulam, minimizar o ruído para a população. é o ruído para a população. A comunidade de ar, o ruído, o ruído, o ruído, o ruído, públicas, autoridade nacional petróleo, não minerais, não autoridade local, inclui comunidade. Dilma Suzete, Xiemen.